E aqui estamos nosso amigo, nosso amigo Osmar, acabei de passar na casa da dona de Lúdia, ela não está, e você também foi lá ontem, ela não está, não estava quer dizer, e aí como é que vai Osmar, tudo bem? Tudo bem. E agora mesmo, depois do vídeo aqui, você vai procurar saber, porque eu passei lá, ela não estava, e aí já era aquela preocupação, porque você me relatava que outro dia ela foi para o posto de saúde, ela passou mal, como é que foi lá, explique. Foi, ela foi, que eu fui lá para o médico, para conseguir os exames dela lá, e aí a gente conseguiu, nós pagamos, e ela fez, aí o médico pediu outro exame dela, que é um exame de mama, que ela nunca fez, né? Aí ele pediu, aí ela foi lá para os Amorim, para pegar esse encaminhamento, aí lá ela fez, foi adoecer, e lá ela foi para a rua. Pois é, chegou a desmaiar, caiu? Aí desmaiou, e caiu, e levaram ela para a rua, e depois disso eu já ri ela, mas só que ontem eu fui para o Miguel de novo, e não consegui ri ela não, não sei para onde é que ela está também. Sei. Pois é. Aí gera aquela preocupação, né? Pois é, gera aquela preocupação, né? Por exemplo, pela volta eu não partia, e nesse dia, ontem eu fui para o Miguel de novo, nem ri. Sei, sei. E aí, você mais tarde vai lá saber, saber lá com a vizinhança onde ela está, porque dentro de casa ela não está. Pois é. E a nossa amiga de Lourdes, que tem vários problemas de saúde, tem que fazer a cirurgia, e parece que o médico pediu, foi mais aquele... Ultimamente eu trouxe o... Quanto foi mesmo que as doações que veio? Parece que foi 400 e... Não lembro. 445 parece que foi. Pronto, está tudo gravado aqui, está tudo no canal aqui, e aí aquele valor você levou para o médico, para a questão de exame, e o médico pediu, foi mais exame, né? Foi, pediu mais um exame de mama. Ah, que aí vem um exame de mama, né? É. Sei. Ô, rapaz, ela não está muito bem de saúde, viu? Pois é. Boa noite, eu estou aqui para mais um vídeo recebido com você aqui, porque a presença dela aqui seria muito importante, mas é de saber que você é que administra essa parte do dinheiro, porque ela não entende muito bem. Sem contar também que tem vezes, nem você mesma não quer, tipo assim, obedecer. Às vezes você dá uma ideia para ela, não, é a minha e, por exemplo, ultimamente vocês iam junto para a cidade e ela preferiu ir sozinha, né? Pois é. E quando ela decide assim, ninguém tira mais opinião da vida. É, ninguém tira, aí não é de corra não, porque ela fica zangada. Sim, sim, as pessoas que acompanham aqui o vídeo já sabem que... Enfim, bom, então, esses valores vão ser repassados aqui para você, como uma pessoa responsável pela dona de Lourdes, como irmão da dona de Lourdes, as pessoas vão entender isso, é com muita segurança e transparência, por isso que eu estou, nós estamos aqui. Pois é. Sei que você repassa tudo e você também ajuda ela, inclusive quando for fazer a cirurgia, só ela para dizer aqui como é que está sendo essa... se marcou ou não marcou, né? É, mas com certeza que ela já está certinha, ela está só aguardando. Ah, sim, ser chamada. É, a minha me contou, ela que está lá no hospital, que está só esperando o chamado, só que o exame de mama, eu não sei se ela incluiu junto, que acho que não foi incluído não, porque ela já não fez, porque ela foi pegar a requisição lá do corra, o encaminhamento e não sei o que ela fez, né? Mas faz particular pelo SUS, como é que é, não sabe dizer também. O médico pediu que era para ela fazer pelo SUS. Ah, sim, aí pelo SUS já sabe, demora às vezes. Demora. Enfim. Bom, no entanto, a nossa amiga de Minas Gerais, ela enviou aqui R$ 230,00, nossa amiga de Minas Gerais, enviou R$ 230,00, ela pediu que comprasse a madeira, o arame, para cercar, para já garantir o lote dela cercado. No entanto, é uma grande ajuda para cercar esse terreno. É. Aí você confere aqui, R$ 230,00. Aí compraria uma bola de arame, que é R$ 400 e pouco. É, R$ 230,00. Pronto. R$ 230,00. Está vendo como aqui é tudo a prestação de conta 100%? É. E gravado e postado de novo no canal, viu? É. E depois você pode ver lá de novo esse vídeo na internet, está certo? Bom, a bola de arame está R$ 400 e pouco. Você compra uma bola de arame e comprar os pregos, as estacas e a famosa mão de obra, que você também entende um pouco do arame, né? Bom, não tentei mais doações aqui, aí você vai ver que tudo isso é para o bem-estar dela, é para ajudar ela, né? A dona de Lourdes. Esse papelzinho você guardou? O papelzinho guarda e não sei de onde é que está mais. Não, não. Eu quero que você guarde todos, para você guardar esse daqui também. No entanto, nossa amiga de Minas Gerais enviou R$ 230,00, que veio através dos contatos do Chico Web. Aqui está o papelzinho com R$ 230,00. E tem mais doações aqui. Que maravilha. Eu podia vir em outro momento aqui para encontrar a dona de Lourdes e gravar vocês juntos, só que hoje, amanhã e depois da manhã não dá. Eu vou estar em outra região, mas... É, hoje eu vou conseguir entrar, se eu consigo ver ela. O mais importante é que está sendo ajudada. E aí o que acontece, meus amigos? Você que está assistindo aqui o vídeo, esse dinheiro aqui, o nosso amigo Osmar vai guardar em outro lugar aí, para não ficar aqui com você na sua casa, né? Porque é questão de segurança. Ou até mesmo já ir à cidade e localizar ela, ver o que está precisando, já para não ficar aqui, sabe Osmar? em mãos, que é questão de segurança, viu? Você já pode... Aqui na Lago Seca vende arame? Vende, aqui vende tudo. Pronto, você já pode já comprar. Quando é mais tarde, já vou para eu rendeciar esse arame, cá. Os prédios também eu vou comprar. E a madeira eu vou caçar um rendeão, porque a madeira está difícil. Sim. Infelizmente a madeira, essas estacas... Ainda que ela é seca ali, gente? Está ficando tão difícil devido ao desmatamento, né? É verdade. Para você não ficar esse dinheiro aqui na sua casa, tá certo? Você já vai logo aí... Quando a gente fala assim, empregando, né? É, empregando. É, gastando, né? No que for necessário para a dona de Lourdes. No entanto, o nosso amigo consultor Marcelo de Peixoto Azevedo, Mato Grosso, ele enviou aqui R$ 33,30. Aí a gente fechou aqui R$ 35,00. Confira esse R$ 35,00 aqui. Ô dona de Lourdes, cadê você? Dê a notícia. R$ 35,00. Pronto. Quem enviou para o nosso amigo consultor Marcelo de Peixoto Azevedo, Mato Grosso. É. R$ 33,30. Aí depois ele enviou também, nosso amigo consultor Marcelo de Peixoto Azevedo, enviou mais R$ 150,00. Muito obrigado. Confira aqui R$ 150,00. Você não tem Pix, não, né? Tem, não. Mas você tem conta no banco? Então também não. Ô meu Deus. Agora aí deu. Agora aí deu, não tem. Bom, vamos ver como é que vai fazer depois aqui, sem gravar o vídeo, questão de seguração. R$ 150,00, não é isso? R$ 150,00. Pronto. Nosso amigo consultor Marcelo de Peixoto Azevedo, Mato Grosso, R$ 150,00. Aqui está o papelzinho. Exatamente. Você está aqui separadinho. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. E depois o nosso amigo consultor Marcelo de Peixoto Azevedo, Mato Grosso, enviou mais R$ 200,00, R$ 200,00 e aí a sugestão é comprar esses R$ 200,00 de alimento, que ela pediu uma cesta básica, né? Foi. E aqui na região tem o supermercado, você já pode ir lá também, levar esses R$ 200,00 e comprar ou localizar ela. Como você vai daqui a pouco localizar ela? Eu tenho que conversar com ela porque eu não sei se ela está em casa ou onde ela está, né? Porque você já compra juntamente com ela. É. Até porque, como ela está aguardando fazer essa cirurgia, o correto era ficar essas compras aqui mesmo para quando ela vier. Porque ela vai passar uma temporada bem boa com você aqui, talvez uns 90 dias ou mais, vai ter que fazer a cirurgia, a remoção, como é que chama? Do útero, né? É do útero. Exato. Gostou, Marcelo de Azevedo, Peixoto Azevedo, Mato Grosso, R$ 200,00, que é o papelzinho. Está dando certo aí? Está dando certo. Estou botando tudo aqui assim para acabar com essa coisa aí, sabe? E só esse Marcelo aqui já está com duas doações aqui. Aquela agora era dele, agora de novo, né? Exatamente. Gente, é aqui ele, aqui ele de novo, consultou o Marcelo de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, enviou R$ 100,00 e aqui eu estou só com os R$ 50,00. Deixa eu arranjar aqui os R$ 50,00, porque o tanto que eu, tu viu ali perto do carro, eu organizando, mas termo dinheiro, se sim. Ei, Nilton da Mata. Não, não, já resolvi, já resolvi, certo? R$ 100,00, aqui está. Nesse caso, ele ficou em R$ 50,00. Era R$ 100,00 e duas de R$ 50,00. Que nosso amigo consultou o Marcelo de Azevedo, de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. Enviou mais R$ 100,00. E aqui está o papelzinho. Tudo certinho aí? Tudo certinho. É cada doação aí, cada valor no seu papel. Pois, essas foram as doações que nossos amigos que assistiram os vídeos, estão assistindo, estão torcendo muito para ela que ela consiga construir a casa dela, o lar que mora mais perto das pessoas, porque realmente ali é deserto e bem distante, a ponto mesmo de você, como irmão, não estar localizando a mulher, né? Pois é. A dona de luz, que de vez em quando ela pega a bicicleta dela, meus amigos, e dá uma volta por aí. Outro dia ela parou lá em casa, naquele de lado que a gente gravou aqui, ela foi lá em casa. E, nossa, é a sua irmã querida aqui, os amigos aqui, através do Chico Museu, onde eu sou essa ponte, estão ajudando ela, viu? Então, esses valores, você entendeu mais ou menos como é que é, comprar alimento, a bola de arame, e ver com ela mais tarde para outras coisas de exames, enfim, e é para a saúde dela, é para o bem-estar dela, viu? Pois é. Pois é, pois o Marcelo, o Marcelo Azevedo, né? É. O Marcelo Azevedo foi em três doações que ele deu, né? Foi sim. Que ele mandou, né? Sim, senhor. Aí, é, o que eu estou dizendo aqui para ele aqui, que muito obrigado, ele está ajudando minha irmã, e eu fico muito feliz de fazer isso, porque a pobre ré precisa mesmo de ajuda, né? Aí, quem foi os outros que mandou? Tem a nossa amiga de Minas Gerais. A nossa amiga de Minas Gerais, muito obrigado também, dela ter dado essa ajudazinha para ela. Você sabe ler e escrever, não, né? Eu sei, ler eu sei um pouco, agora escrever eu sou fraco. Entendi. Pois é, muito obrigado por essas ajudas que estão ajudando ela. Agradecer realmente. Eu vou apregar o dinheiro aqui nas coisas que é para ser certo. Bom, gente, o Rosmar aqui é uma pessoa de bem, um cidadão, conheço você desde muito tempo, é um cabra trabalhador, inclusive, quando a gente chegou aqui, o mais bonito aqui, você conheceu ele de algum lugar, né? Sim, de Mato Grosso. Mato Grosso, primavera do leste. Pois é. Eu vi ele aqui, não é estranho não, mas não perguntei, né? Eu tinha visto você, Rafa e Dio, era para não ter perguntado, hein? Eu não perguntei. Poucas pessoas trabalham junto, vamos supor, poucas pessoas não trabalham junto comigo, a maioria dessa região aqui, Patice, Jacaré, tudo já trabalham junto, muito novo. Pois é. Pois é, aí o que acontece é o seguinte, eu poderia ter localizado a dona de Luz na região, só que eu imaginei o seguinte, a dona Luz estava a casa do Osmar, aí cheguei aqui e não está. É, não está. E agora daqui a pouco você vai dar um jeito de localizar, repassar esse recado aqui e vir com ela. É, eu vou passar aqui o recado e explicar como é que não fazer. Sim, senhor. O arame daqui a pouco eu vou, não é, gostei que eu compro, porque aqui tem o arame, tem uns pregos, só aí só não tem a madeira, a madeira tem que caçar uma pessoa aí que vende, né? Porque agora ainda bem que tem um paelo enroçado, né? Aí na hora que eu encontrar, eu vou comprar um. Pronto, aí quando tiver cercado direito lá, a gente vai mostrar lá o terreno da dona de Luz, viu? Sim, tá bom, eu vou botar para ajeitar lá tudo agora mesmo. Não poderia esquecer que o lote, quem deu, foi o nosso amigo Zé Lima, do Mercadinho Regional do Jacra da Vermelha. Chamei-lhe Zé Lima, Zé do Peixe, Zé Leão, né? É, dá para tudo, né? É gente do bem também fazendo acontecer, fazendo, ajudando o próximo. É, que no dia bem que nós vamos marcar lá o terrenozinho lá, aliás, a gente logo, a março é o seguinte, a rua e a rua, para o residencial do documento do lote. Olha aí. E aí, com certeza, esse documento já está ajeitado, né? Com certeza. É uma pessoa do bem, uma pessoa também honesta, trabalhador, uma pessoa que sempre está ajudando o próximo. Pois é, isso aí, meus amigos, mais um vídeo, e dizer que em breve a gente vai estar trazendo ela aqui no canal. Vamos colocar ela por aí para gravar esse vídeo com ela, a dona de Lourdes. Isso falta nesse momento, nesse vídeo. Não é isso, Osmar? É isso. Pronto, Osmar. Pois é, e aí, muito obrigado pelo ciclo-museu estar reitando isso aqui para ela, e muito obrigado mesmo. Eu sou a Ponte, e aí, meus amigos que estão acompanhando aqui os vídeos, é só repetir aqui o vídeo para somar o valor total que deu aqui, porque eu não somei, você pode somar o valor total aí? Posso somar. Você pode misturar o sapelzinho tudinho. E pode misturar o dinheiro, né? Pode, pode tudinho. O sapelzinho depois você guarda junto com os outros lá, viu? O Osmar é bom de matemática, né? Não, é para que isso dá certo, né? O Osmar também, gente, ele leva aqui uma vida muito difícil, muito... na luta. Nesta é o rio de casa feita de adobo. É, de adobo. No tempo também é perreado para fazer daqui, só tem uma banda, assim, né? Depois eu tenho que ir para o Mato Grosso para ter errado a luta por dentro de casa, né? Cada um com a sua história, viu? É, cada um com a sua história. Eu vou contar aqui, ó. Sim, seu. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600, 650, 680, é 700, 715. 715. É. 715? É, na minha contagem deu 715. Você não quer repetir, não? Para mim que deu um pulo. Para mim que deu um pulo aí. É, não, porque ele passou duas cenas na rede. É, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650, 670, 680, 700, né? Aí, 715. Nossa, que maravilha, 715 reais para a nossa amiga de Lourdes, viu? Uma pessoa muito necessitada, muito amiga, dócil e agradecer. Pessoa que merece, né? É. Uma grande ajuda para a nossa amiga de Lourdes. Pois é. Pessoa que merece é muito bom, viu? É, e agradecer aqui ao Chico Museu que percorou ela para ajudar ela, né? Eu sou a Ponte. Muito obrigado, Lelita. Ajudado ela. Você não é comprar um brindinho deixado de falar, não tem o direito não. Comprar o quê? Se ela não vá lá. Ah, o menino está querendo comprar um negócio dele que eu estou gravando aqui. Porque ele é autista, né? É, tem problema de autismo. A sua filha, ela tem probleminha também? Não, a menina não tem nada, a menina é certinha. Mas ela tem dificuldade de falar. Não, a menina é assim, que ela é atima. Atima. Mas ela conhece até demais. Ah, que legal. Agora o rapazinho é aquele que tem vontade de conhece, mas tem muita coisa que ele não conhece a pulumada. Sei. Ele até se zanga quando a gente não entende. É. Mas aí você já levou a pai para ter aquela conversa? Eu ainda não lejei ainda, não. Ele assinou, eu lejei nos médicos, mas lá na paz eu não lejei ainda, não. O que o médico disse para você? Ele disse que tem que fazer acompanhamento com a paz, né? Ah, sim, sim. Mas eu ainda não lejei ele ainda, não. Ele está até num negócio aí, num negócio de... Então, quero fazer um auxíliozinho aí para ele. Sei, sei. Aí está na justiça, nunca deu certo na venda, não. Pois é isso aí, meus amigos. Lembre-se, gente. A doação está em boas mãos, pode ter certeza. No irmão da Dilurdice. Muito obrigado. Valeu, Nilton da Mata. Valeu, valeu. Muito obrigado. Quem não conhece aí no canal do TV Cultural Chico Museu, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe. Olha aí, Alza. Deixa o seu gostei, que é a ponte. Você conhecia ele assim? Conhecia? Com todos os tomados. É, conhecia, dentro do Mato Grosso. Pois é, mas ele é assim, falante, animado. Não, falante assim. É muito bom a pessoa assim. Lá, não tem que tirar, não tem que brincar dele, brincar com todo mundo. Que maravilha. Pois, muito obrigado. Dizer que em breve, em breve, mais vídeo. E muito obrigado, muito obrigado a todos, a todos, a todos. E muito obrigado, muito obrigado.